E aqui vamos nós, indo pro nosso rancho dos sonhos, indo pro nosso sossego, sair um pouco da cidade grande, saímos de lá de Santos, de São Paulo, pra vir aqui pro interior da Bahia, em Iguaí, mais precisamente no Macário. E a alegria vai tomando conta do coração, chegar em casa, passar aí um mês feliz junto aos nossos amigos, nossos parentes, queridos, a nossa Bahia querida. É isso aí, gente, esse vídeo tá indo agora pro YouTube, pros amigos do Leão, Leão, e espero que vocês gostem, viu? E tá sendo feito com carinho, olha aí o gado aí, aqui é assim, junto com essa música tão bonita, né? E enche o nosso coração de alegria e emoção. mesmo o carro batendo, mesmo cheio de barroca na estrada, mas a alegria é imensa, a alegria é imensa de tá voltando pras nossas raízes. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Alô, meu irmão. Alô, meu irmão. Eu voltei para esse campo de amor e carinho Nos lugares onde sonhem com ela Hoje estamos vazios O ar que suspeita a cabeça Desse sol e frator Uma fonte faz a honra também O teu grande amor Eu voltei Esse anice aqui Ela voltará pra mim Para essa saudade Me trazer felicidade O cantar de mim Já vamos nós